Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Seguinte, hoje é vídeo de looks da semana, como vocês já sabem. E no vídeo de looks da semana eu vou mostrar todos os looks mais bonitinhos que eu usar durante essa semana pra sair. E começo com o de hoje, que tá maravilhoso. Então, roda a vinheta e bora conferir os looks da semana. Gente, é o seguinte, tô com um pouquinho de pressa, então eu vou mostrar meu look bem rápido pra vocês. Mas sempre que eu falo rápido, eu demoro muito, né? Eu estou usando essa blusa aqui da Renner, que ela tem a golinha mais alta, a manguinha mais comprida. E ela parece um tricôzinho, mas na verdade ela é caneladinha, tá? E o tecido dela é bem grosso, bem encorpado, e ela é até bem quentinha. Eu creio que no verão eu não vou poder usar muito. Então, eu tô usando bastante agora, enquanto tá meio friozinho, aquele tempinho meio nublado. E assim, ele tá meio mais rotadinho, porque eu usei ele a semana passada, lavei. E não achei meu ferro ainda, tô na saga do ferro pra passar as roupas. Vocês, por favor, relevem, porque o que acontece? Aqui, a gente tá numa situação de organização ainda. Vocês sabem que meu closet não está pronto, então eu não consigo guardar as minhas coisas. Então, tá assim, muito bagunçado, eu nem ouso mostrar pra vocês. E aí, eu perdi o ferro no meio de bagunça, é isso, resumindo, tá? Enfim, tô com o meu óculos de armaçãozinha branca, lente marrom, que eu acho que super combina com essa t-shirt, com essa blusinha da Renner, porque ela tem esse tomzinho de off-white, mais pro creme. E aí, eu coloquei essa calça. Esse look, hoje, eu não pensei muito, tá? Eu nem ia sair. Aí, eu resolvi sair em cima da hora, acabei colocando o que me veio na mente. Essa blusa, ela é boa por isso, porque ela combina com qualquer coisa. Então, se você não tiver um look planejado, ela serve, entendeu? E aí, eu coloquei essa calça, porque fazia muito tempo que eu não usava. E eu tava experimentando algumas calças esses dias, pra ver se ainda tava servindo, pra eu desapegar. E vi que essa daqui tá servindo e tá ótima. Inclusive, ela tá linda. Antigamente, ela ficava mais apertadinha, esse aqui ficava muito marcado. E agora, ó, ela não tá tanto. Então, assim, apaixonada por ela novamente, né? Minha calça é amarela de cinta encapada. Essa daqui é da Riachuelo, tá? Pra quem quiser saber. E aí, eu dobro a barrinha pra deixar mais espojada, porque senão, a barrinha vai até o calcanhar ali no fimzinho da perna. E não alonga visualmente, sabe? Então, eu gosto de dobrar pra parecer um pouquinho de perna. Nos pés, eu estou com esse sapatinho da C&A, que eu não tiro mais. Gente, não tiro mais. Esse sapatinho é maravilhoso. Ele, inclusive, é off-white da cor da t-shirt. Então, eu acho que faz um combo maravilhoso. A t-shirt combinandinho com o sapato. Vocês sabem que eu amo esse link. E aí, pra fechar de chave de ouro, essa bolsa da Zara. Maravilhosa, que faz tempo que eu não uso também. Inclusive, ela tava no meio da bagunça, por isso que ela está toda amassadinha, coitada. Mas já está com as minhas coisas aqui dentro. E ela é off-white também, da cor do sapatinho e da blusa. Os acessórios de sempre. E é este, meu lookinho de hoje. Só pra aí resolver uns B.O.s. O que vocês acharam? Eu amei. E é isso. Teremos muito mais looks legais essa semana, tá, gente? Não percam. Deixa o like já nesse vídeo. Ok? Até o próximo look, então. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Estou de saída. Estou com muita pressa. Tô indo levar o Rafa na escola pra fazer uma sondagem. Que nada mais é que uma avaliação, sabe? De como ele tá se desenvolvendo. Porque ele está estudando em casa. Então, tem que levar ele... A cada semestre tem que levar ele pra fazer a sondagem. Então, nós estamos indo lá na escola com horário agendado. Então, não é um monte de gente. É só ele e eu e a professora. E aí, eu coloquei um lookinho básico porque eu estou com muita pressa. O meu cabelo tá sujo. Eu fiz um coque. E quando eu chegar, eu tenho que lavar o cabelo e me arrumar pra gravar vídeo. Então, eu não precisava ficar tão arrumadinha, sabe? Tô com óculos de armaçãozinha branca e lente marrom, aquele de sempre. Porque tá só lá fora. Camiseta da Mindset da C&A de golinha alta. O espelho tá todo empoeirado. Vocês ignorem. Aquela de sempre. Sabe que eu tenho todas as cores? A calça da Zara, que como eu falei pra vocês, é a minha go-to. Eu não paro de usar essa calça. Por isso que eu investi em outras da mesma marca. É cara, é cara. Mas, gente, se pagou já. De tanto que eu uso. Ela fica muito bonita no corpo. Nos pés, eu estou com essa rasteirinha da Marisa. E vocês falaram, ah, não combina com rasteirinha. Eu acho que combina sim, ó. Ficou um look bem legal, eu acho. Só que o principal motivo de eu estar de rasteirinha é porque eu acabei de fazer as unhas do pé. E eu não quero que borre. Eu tenho uma sorte pra fazer cagada quando eu coloco o sapato depois que faço a unha do pé. Já tá seca, mas sabe, né? Como é que é. E pra compor o look, essa bolsa aqui que eu comprei recentemente numa loja aqui da minha cidade. Muito linda. Parece uma carteira grande, assim. Muito linda mesmo. apaixonada por ela. E é esse o lookinho de hoje, gente. Acessórios de sempre que vocês já estão acostumadas. O que vocês acharam? Eu gostei. Então, esse é o lookinho de hoje. Deixa eu ir lá que a Rafinha já tá atrasada. A gente tem horário marcado. Como eu falei, é individual. Então, cada criança tem seu horário. Ele tem que cumprir o horário dele. Pras outras poderem fazer também no horário delas. Tá bom? Então, é isso. O lookinho. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. E o lookinho de hoje é o lookinho, mãe e filho. Nós estamos indo no parquinho. Vou levar a Rafinha pra brincar um pouquinho. E aí, é isso que eu lembrei, na verdade, dessa t-shirt. Que eu tenho há um bom tempo. E que tá ficando pequena pro Rafael. Então, é bom ele usar logo. Coloquei pra ele usar. Até porque ela é um amarelo. Então, mesmo que ele corra na areia, brinca e tal. Vai sujar, mas não vai aparecer tanto. E é confortável uma camiseta, né? Então, eu coloquei a minha. É da Pernambucanas. Tá escrito mostarda. Porque nós amamos mostarda. E coloquei essa calça clocharda. Loja de preço único aqui da minha cidade. Paguei R$25,00, na época, gente, nessa calça. Ela é uma clocharda muito linda, ó. E ela é preta, skinny. Nos pés eu tô com essa rasteirinha. Que é aquela da Marisa. Que eu tenho a branca que eu uso pra caramba. Não fico sem. E ela é confortável pra essas ocasiões. Porque eu posso andar. Fico arrumadinha. E quando eu quiser tirar pra brincar na areia com ele. Eu posso. E posso calçar novamente. Porque ela é preta e não suja tanto, né? Então, não aparece, na verdade, tanto. Então, esse é meu lookinho. Eu não vou com o bolso, porque eu só vou levar ele no parquinho. E ele está com a mesma camisetinha da Pernambucana. Escreto mostarda, né? É mostarda? É friends mostarda. Quer dizer, amigos da mostarda. Então, muito legal. E a parte de baixo ele tá com uma calça. Que também tem cadarço aqui. É um moletomzinho que também compramos na Pernambucana há um tempo. E no pé, né? Chinelinho. Pra poder brincar e correr com os amiguinhos. O que você achou do seu look, Rafa? Eu achei legal. Manda um beijo pra tias ali, olha, olhando pro espelho. Beijo. Ó, então, lookinho mãe e filho. Pra ir no parquinho. Tem que ter, né? Looks da semana. Vocês gostaram da outra vez que eu mostrei. E eu achei tão bonitinho. Quis mostrar pra vocês. Compartilhar esse momento também, né? Porque nem sempre a gente tá toda glamurosa. A maioria das atividades de uma mãe é cuidar do filho, né? Tem relacionamento com se sujar, bagunçar, correr. Então, é legal tá arrumadinha, mas ao mesmo tempo confortável. E essa é uma proposta pra esse momento. Gostei muito do meu look de hoje. Comentei o que vocês acharam. Meio do Rafa. E ele já tá até desanimado de esperar. A gente vai lá pra ele brincar, tá bom? Então, é esse o look de hoje. Até o próximo look. Tchau. Novo dia, novo look. E hoje eu trago pra vocês o meu look real blogueira. Blogueira. Sabe por quê? Porque eu sou minha mãe pra gravar vídeo, gente. De verdade. Só que acontece. Antes de começar a gravar o vídeo, eu resolvi ir na padaria comprar pão. Porque eu sou dessas. Eu como antes de gravar vídeo de looks pra ficar com a barriguinha bem cheinha. Pra ficar parecendo mais gordinha no vídeo. É incrível. Eu sou muito burra nessa questão. Mas, minha filha, bateu a fome e a gente não pensa. Mas o que acontece? Tá chovendo. Tá choviscando. Tá um tempo bem ruimzinho. E meu cabelo virou uma bosta, né? Porque eu fui na padaria de a pé, padaria fica na esquina. Mas, querendo ou não, tem algumas gotículas e cabelo loiro com luz. Vocês já sabem, né? Então, ó. Ignora o meu cabelo total. Depois eu dou uma arrumadinha. Um retoque pra poder gravar o vídeo. Fiz uma make bem suave. E sim, fui na padaria com essa make. Porque eu sou cara de pau. E coloquei esses acessórios aqui, ó. Essas correntinhas. Porque eu estou com um look all black. Tá? E como eu falei, é aquele look real blogueira pra gravar vídeo. Então, só aparece daqui pra cima. Então, eu coloco os detalhes mais aqui em cima. Se aparecesse todo o look, eu colocaria provavelmente um cinto. Apesar que não ficou feio sem cinto. Por conta do botão. Combina com o botão do blazer. Vocês ignorem a bagunça aqui, tá? Ó. A bagunça de gravação mesmo. Este blazer da Renne. Ele tem o punho assim, com botões também. Estou com esses acessórios de sempre. Só esse braceletinho que é mais recente, que eu comprei, né? Os brincos, piercings, mesmo as coisas. E a camiseta de baixo, aquela de golinha mais alta da C&A. É uma camiseta mesmo, tá? Não é gola comprida. Apesar do frio que está fazendo aqui. Só estou com esse casaco da Renner pra esquentar. Que ele é mais alongado. É muito lindo. E eu amo ele pra usar com shorts, meia calça, vestido. Essas coisas. Porque ele é mais compridinho, né? Porém, como eu falei pra vocês, é só pra gravar vídeo. Então, só aparece daqui pra cima, tá ótimo. E a calça é uma calça antiga. Eu acho que eu comprei na Perda Bucanas há muito tempo. É uma skinny. Esquenta pra caramba, porque ela é bem grudadinha no corpo. Nos pés eu estou com a mule, que eu acho que é da C&A. Também bem antiga que eu comprei. Que esquenta. É muito ótimo uma mule, porque esquenta. E é tipo uma papete. Você tira e você põe muito facilmente. Então, é ótimo. E, enfim. É este o meu lookinho de hoje. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu gostei. É um look mais básico, mas ao mesmo tempo arrumadinho. Porque o que um blazer não faz, né? Você coloca o blazer e ele muda totalmente o look. É isso, meus amores. Muito frio por aqui. Semana que vem pode ter certeza que vamos ter muitos looks de frio. Muitos looks lindos e elegantes de inverno. Já contem com isso, tá? Vou colocar os meus blazers tudo pra jogo. Porque eu sei que vocês amam looks com blazers. E eu também. Então, é isso, amores. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. E, na verdade, o último look dessa semana. Eu ia esquecendo de mostrar o look de hoje. E eu precisava mostrar. Porque, senão, esse vídeo ia ficar incompleto. Não é mesmo? E é o seguinte. Hoje eu tô com um lookinho pra gravar vídeo, amiga. Tirei o dia pra gravar vídeo. Tô gravando muitos vídeos pra adiantar já aí o mês de Andréia todos os dias. Na verdade, só gravei dois. Não é aquela. Tô gravando muitos vídeos, mas só gravei dois. Tô gravando um vlog também. Então, temos três, né? Na verdade. E agora, o looks da semana. E aí, amigas? Como eu tava sentadinha ali gravando vídeo de comprinhas pra vocês, eu aproveitei pra mostrar o lookinho pra vocês aqui também nos looks da semana, né? Ó. Estou com essa blusinha linda, maravilhosa, né? Esse tom de pink. Com esse decote coração que eu amo. Esse franzidinho que dá um detalhe, assim, mais a mais no seio, né? E tem a manguinha bufante, 3 quarto. Muito princesa, muito linda. É da C&A, inclusive, tá? Acho que é da marca Clock House, não sei. Sei que eu amo ela. E eu já comprei a off. E quero comprar preta, laranja, lilás. Todas as coisas que tiver. E tô com essa calça aqui, da Riachuelo. Que, assim, melhor investimento do mundo. Eu lembro que eu queria devolver ela porque eu achei ela muito grande. Mas, gente, tá perfeito o tamanho. Tá perfeito porque depois que eu lavei, ela deu uma encolhida. Mas eu acho que conforme a gente vai usando, ela vai lá seando. Mas, assim, melhor investimento da vida. Melhor investimento ever. Ó como ela fica linda no corpo. Dá um volume a mais pra ela ser mais clara. E aí faz ficar proporcional tanto o quadril quanto o ombro, né? Por ter bufante aqui. Enfim, amoei, amei, amei. Ela é clochard, o modelo que eu mais amo. E, além do mais, a cor que eu tava louca atrás, né? Então, foi o melhor achado. Nos pés, eu estou com esse tamanco de vinil da Maria Maria Chus. Que é um recebido antigo aqui do canal. Muito maravilhoso que eu uso com tudo. É super confortável. Então, assim, pra ficar em casa gravando vídeo, não irrita, tá? Não atrapalha e nem nada. É muito confortável. A calça, como vocês podem ver, ainda tá amarrotada. Por quê? Eu lavei, né, amigas? Eu não achei meu ferro ainda. Eu continuo na saga do ferro. Eu vou organizar o posto, se Deus quiser. Vai finalizar essa semana e eu vou organizar. E eu vou achar meu ferro no meio da bagunça. Mas, enfim, amores, brincadeiras à parte, que não é brincadeira, é realidade. Esse é o lookinho de hoje. Os acessórios, ó, o de sempre. Esse colarzinho, semi-joia, com a letra A. Tem um colarzinho aqui, relógio. Esse bracelete é novo. Comprei recentemente, já mostrei pra vocês. Os brincos de sempre. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui pra mim, pra me ajudar. Não esqueçam que, a partir do dia 1 de julho, que tá bem aí, vai ter vídeo todos os dias, tá bom? Aqui no canal. E é por isso que eu tô aqui me produzindo pra gravar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Me acompanhem, se inscrevam no canal. Não percam nenhum vídeo de Andréia todos os dias, porque eu quero contar muito com vocês, beleza? É isso, então. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!